Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações e ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Xanana Guzmão disse que a conciliação obrigatória entre Timor-Leste e Austrália pode servir de exemplo para outros países. O chefe negociador principal para as fronteiras marítimas, Kairala Xanana Guzmão, disse que a conciliação obrigatória, seguida por Timor-Leste, para resolver a disputa das fronteiras marítimas com a Austrália por servir de exemplo para outros países. No seu discurso, Xanana referiu também que a conquista das fronteiras marítimas permanentes com a Austrália constitui o último passo da luta para que o país adquira a sua soberania. O líder nacional falava na passada quinta-feira, durante o seu discurso, na abertura do Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático, sobre disputas e direitos do mar. O sucesso desta conciliação obrigatória pode servir de exemplo para outros países que enfrentam uma situação idêntica. A vida de muitos timorenses depende do mar. O desenvolvimento da economia azul e da indústria petrolífera constituem os alicerces para o crescimento da nossa economia no futuro. Desde a independência do Timor-Leste, que a Austrália resultou fazer qualquer tipo de acordo relativamente à delimitação das fronteiras marítimas ou abrigo da lei internacional. Já não sempre apoiamos o sistema de direito internacional recorrendo à lei do mar. Para atingir o nosso sonho sobre a soberania política e econômica, precisamos da soberania marítima e terrestre. Consideramos, por isso, de extrema importância a delimitação das fronteiras marítimas permanentes. Segundo o líder nacional, o processo de conciliação obrigatória iniciado pela primeira vez por Timor-Leste mostra um ato de coragem impressionante num país tão pequeno. Deste modo, sempre mostrou vontade de testar um mecanismo que nunca tinha sido utilizado. O ex-presidente da República salientou ainda que, de moléstia, manifestou sempre confiança no direito internacional. Lembrou, no entanto, que a disputa entre os dois países sobre as fronteiras marítimas colocou o país numa situação difícil quando os australianos decidiram sair da jurisdição internacional da lei do mar. Xanana Guzmão disse defender uma boa gestão dos recursos não petrolíferos nos oceanos. Afirmou que o mar sofreu muito nas últimas décadas em virtude dos efeitos causados pela poluição. O representante especial do governo do Timor-Leste para a economia azul, Xanana Guzmão, defende uma boa gestão dos recursos não petrolíferos nos oceanos. Xanana mostrou-se satisfeito com a realização da conferência sobre disputas e direitos do mar a cargo do MNEG. Sublinhou ainda que mais de 3 bilhões de pessoas dependem do mar, incluindo os cidadãos timorenses. O líder nacional falava na passada quinta-feira, durante o seu discurso, na abertura do Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático sobre disputas e direitos do mar. A iniciativa teve lugar no Salão do Ministério das Finanças, em Aitara Clara, de Lê. Como muitos países, a proteção do mar é crítica do Timor-Leste. Como defende a maioria das nações, a proteção do mar constitui um fator crucial para o desenvolvimento sustentável em Timor-Leste. Na nossa costa norte, Bombay e Huétar, conseguimos avistar as baleias e outras peças de grande dimensão. Além disso, segundo a pesquisa feita pela IUSET, a ilha de Atoro dispõe de uma biodiversidade de corais impressionante. Timor-Leste, enquanto membro do Triângulo de Coral, trabalha em parceria com os países vizinhos para proteger o ecossistema e alberga mais de 3.000 espécies. De acordo com Xanana, o mar sofreu muito nas últimas décadas em virtude dos efeitos causados pela poluição, com destaque para a presença do plástico. Salientou ainda que a implementação de uma boa gestão dos recursos oceânicos contribui para combater as alterações climáticas. O líder nacional destacou ainda que Timor-Leste levantará a questão durante a conferência da ONU sobre os oceanos a realizar no próximo mês de junho em Lisboa. Afirmou ainda que pretende apresentar a visão de Timor-Leste sobre a economia azul, bem como seu plano para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Recorde-se que, segundo a Conservation International, as águas à volta da ilha de Atoro oferecem a maior biodiversidade do mundo, encontrando-se nesta área mais de 642 espécies diferentes. A União Europeia apoia Timor-Leste, com 16 milhões de dólares, para auxiliar o Ministério da Administração Estatal a implementar a política de descentralização. O fundo fará parte do orçamento do Estado timorense. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babu, e o embaixador da União Europeia, Andrés Jacobs, assinaram na passada quinta-feira o Acordo de Financiamento no MNEC. O objetivo central é apoiar a política de desconcentração e descentralização do Timor-Leste. Este apoio, num montante de 16 milhões de dólares, destina-se ao Ministério da Administração Estatal para que seja implementado o processo de descentralização. Após a assinatura do Acordo de Dionísio Babu, agradeceu o apoio concedido. Segundo o governante, a política de desconcentração e descentralização pretende promover e fortalecer as instituições de forma sustentável. Dionísio Babu pediu, entretanto, ao Ministério da Administração Estatal responsabilidade na execução do orçamento. Em nome do governo do Timor-Leste, agradeço à União Europeia o apoio concedido. Este orçamento é um pacote do Programa Indicativo Nacional 2014-2020. Com a descentralização, os cidadãos terão a oportunidade de participar diretamente no desenvolvimento nacional. A União Europeia é o nosso parceiro de desenvolvimento e temos uma boa relação política. Continuaremos a juntar esforços para consolidar a democracia, paz e desenvolvimento. Timor-Leste obteve, desde 2005, vários apoios por parte da União Europeia no valor de 230 milhões de dólares. A União Europeia deve acumular, mais ou menos, desde 2005, há muito 230 milhões de dólares americanos. Também o embaixador da União Europeia, Andrés Jacobs, disse que o novo programa está alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional do Timor-Leste. De acordo com Andrés Jacobs, os municípios não podem ser deixados para trás, pelo que existe o compromisso de reforçar o serviço junto da comunidade rural, nomeadamente da população mais vulnerável. Nosso apoio visa e ajudá-lo a melhorar as estruturas institucionais e legais da política de descentralização, aumentar a capacidade das administrações locais para melhor atender a população, incluir as mulheres no processo de descentralização, melhorar os procedimentos de compras e da prestação de serviços, tanto em Dili quanto nas províncias. Há uma forte ênfase no treinamento prático no ambiente do trabalho, na formação dos treinadores, mulheres e homens, assim como no fortalecimento das instituições públicas de treinamento, em vez de assistência técnica que executa algumas funções da instituição, para garantir uma transferência gradual de competências aos funcionários de homens e a total sostenibilidade no final do programa. Será promovida a participação equilibrada em gênero no treinamento, bem como em planejamento e políticas sensíveis a gênero. A contribuição total da União Europeia para apoiar a política de descentralização e deconcentração em Timor-Leste será de 15 milhões de euros, equivalente a 16,5 milhões de dólares. A maior parte irá diretamente para o orçamento timorrense, 11,25 milhões de euros em apoio orçamentário, enquanto 3,5 milhões de euros serão usados para medidas complementares implementadas pelo PLUD. E os restantes meio milhão de euros serão utilizados para avaliação, auditória, comunicação e visibilidade. O fundo de financiamento faz parte do orçamento do estado de Timor-Leste, enquanto a sua implementação estará a cargo do governo. Assim sendo, a União Europeia não efetuará qualquer controle em relação às despesas, pois caberá esta tarefa à Câmara de Contas. A União Europeia, através da Embaixada de Portugal, em Timor-Leste, entregou vários materiais de investigação à PSIC. A cerimônia de entrega decorreu no edifício da Polícia de Investigação Científica Criminal, em Colomera, Dili, na passada quinta-feira. O diretor nacional da PSIC, Vicente Brito, lembrou que a cooperação entre a União Europeia e a PSIC se mantém desde 2015. Desde então, a União Europeia disponibilizou várias formações específicas associadas à investigação criminal. O diretor nacional agradeceu à União Europeia o apoio concedido e desejou que o auxílio possa agilizar o trabalho da PSIC com qualidade e profissionalismo. Os reagentes destinam-se à realização de perícias nas áreas de biologia e toxicologia. Este material permite às autoridades policiais efetuar recueiras de vestígios de modo a serem feitos testes de ADN. Tem ocorrido no país vários crimes, nomeadamente os crimes de tráfico de estupefacientes que nos deixam muito preocupados. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, disse que os reagentes agora entregues à PSIC têm como objetivo ajudar as autoridades timorenses na prevenção do crime organizado em particular e o tráfico de droga. Isto também através do apoio na luta contra a corrupção, na luta contra o crime organizado, contra o brancamento de capitais, também com ênfase especial contra o tráfico de estupefacientes. É um projeto que tem um envelope financeiro muito considerável, que é gerido pelo Instituto Camões e que tem, penso que todos estamos de acordo, e é um projeto que tem tido um grande sucesso, nomeadamente a nível de execução e de implementação. Neste momento, devido ao seu... Lá está os resultados, foi alargado o prazo até ao final deste ano. Portanto, esta parte da entrega do material é uma pequena parte deste processo, deste projeto, que tem muitas atividades, como formação de funcionários, etc., destinados, antes de tudo, à capacitação institucional e operacional dos diversos parceiros, neste caso, com a PSIC. Deixem-me também dizer que a colaboração entre a Polícia Judiciária de Portugal e a PSIC de Timor-Leste data já de há muito tempo e tem sido uma colaboração muito fícua, com muitos resultados, e que tem tido interesse de parte a parte. Portanto, os interesses aqui são partilhados, porque esta partilha de conhecimentos interessa-nos a todos, a todos, tanto portugueses como timorenses. Uma parte do material ainda não chegou, vem por barco, também tem material com matérias perigosas e é preciso ter muitos cuidados. De qualquer forma, relativamente a esta parte de vestígios, deixem-me também recordar a cooperação que existe com a PSIC e Portugal, no sentido de, quando necessário, alguns vestígios poderem ir para Portugal, para a Polícia Judiciária portuguesa, para serem... Entretanto, a chefe do laboratório da PSIC, Monique Amonis, referiu que o apoio vai permitir reforçar a capacidade laboratorial da Polícia de Investigação Criminal, nomeadamente na identificação de crimes de homicídio, tráfico de droga e furtos. O primeiro-ministro português disse que é preciso exigir sem pânicos desnecessários na questão do coronavírus. Referiu não a haver necessidade de fechar fronteiras ou escolas, mas desaconselhou as viagens de estudantes na altura da Páscoa. A União Europeia está a monitorizar permanentemente essa situação e até agora não se verificam os pressupostos que justificam qualquer encerramento de fronteira. Mesmo nas fronteiras, ainda este fim de semana, relativamente à Itália, que é o país da União Europeia onde se tem verificado o maior número de casos já confirmados, o entendimento que houve de todos os países de vinho é que não se justificava a medida de encerramento das fronteiras. Nem que os casos comecem a aumentar exponencialmente? Nós temos estado em conjunto a União Europeia a monitorizar como é que evolui esta situação. Nos termos do Tratado de Schengen, que regula a liberdade de circulação no espaço da União Europeia, uma das situações que pode justificar o encerramento de fronteiras é precisamente a contenção dos riscos de expansão de epidemias. Neste momento não se verifica essa situação e por isso até agora nenhum país da União Europeia puxou fronteiras e neste momento não está previsto. Se vier a ser necessário, garanto que não vai ser segredo. Mas admite, por exemplo, uma medida de prevenção como o controle da temperatura nos aeroportos? Essa medida não tem sido recomendada pelas organizações internacionais porque além de mais pode induzir muito em erro. Mas alguns aeroportos estão a fazer, nomeadamente, por exemplo, na Itália? Posso, posso. Sim, como vê, foi um sítio onde estavam a fazer e não foi isso que impediu que existisse o surto que tem existido. É uma medida que pode ser muito enganadora. Primeiro, podemos ter febre por um outro motivo qualquer. Segundo, podemos estar contaminados e não ter febre porque estamos sob o efeito de um antipiértico que nos está a eliminar a febre. Portanto, há uma coordenação internacional que tem vindo a ser adotada identificando quais são as boas práticas e o que é que cada país deve fazer. E é assim que devemos agir. Sem pânicos necessários, mas também sem ter a inconsciência de não perceber que há, obviamente, um risco e que nós não estamos num planeta diferente do planeta Terra. Portanto, vivemos num sítio onde existe esse risco. Até agora, nenhum caso está confirmado. Agora, devemos todos prevenir-nos de forma a evitarmos sermos portadores ou sermos receptores de um, ainda que involuntariamente, um vírus. Portanto, lavar as mãos, evitar contactos na boca, no nariz, nos olhos e mantermos todos uma certa distância social. O PCP, portanto, está atento. Portanto, acho que é uma questão que deve ser tratada com grande sensibilidade, onde devem associar-se o princípio dos cuidados e da prevenção, de prevenção, mas simultaneamente acompanhado, portanto, de uma serenidade, portanto, e não com alarmismo. Portanto, Portugal, o nosso país, deve estar, portanto, em condições através desse processo preventivo garantido, tanto que não há consequências maiores para o nosso povo. O primeiro-ministro português desvalorizou o relatório do semestre europeu divulgado pela Comissão Europeia. Costa afirmou que Portugal está a trabalhar para chegar ao final do ano com as metas cumpridas. Eu acho que é um clássico. Ao fim destes cinco anos, nós sabemos que há esta dinâmica de diálogo da Comissão Europeia. A Comissão Europeia sinaliza sistematicamente os riscos, chega ao final, a meio do ano, diz que, afinal, os riscos não se estão a confirmar e depois chegam ao final do ano e dizem, bom, efetivamente, Portugal cumpriu as metas que tinha estabelecido. É o que estamos a trabalhar para mais uma vez acontecer, chegarmos ao final do ano com as metas cumpridas. A ministra da Coesão Territorial de Portugal disse que os descontos nas portagens vão obrigar a uma consertação com as concessionárias. Uma medida que tem a ver com a redução dos custos de contexto e que foi também, cuja metodologia foi discutida e aprovada em Conselho de Ministros e que agora vai ser transformada em portaria que tem a ver com a redução das portagens dando aqui alguma prioridade às portagens do interior. É um modelo de desconto de quantidades e esse desconto de quantidades está ligado ao número de utilizações e não aos dias de utilizações e portanto significa que nos primeiros sete dias de utilização do mês a pessoa vai pagar a portagem a partir do oitavo até ao décimo quinto dia do mês de utilização tem um desconto de 20% e a partir do décimo sexto dia de utilização tem um desconto de 40%. Isto significa que em média um utilizador diário destas portagens tem um desconto de 25%. vou só dar um exemplo no caso de uma família ou um trabalhador que viva em Chaves e que se desloque só nos dias úteis para Vila Real esta portaria usando a A24 esta portaria implicará um desconto de cerca de 50 euros por mês e de cerca de 600 euros por ano considerando os 12 meses e portanto estamos a falar de uma medida que sendo não depende quanto mais utilizarmos estas estradas menor é o valor que é pago e portanto não depende do dia do mês depende do número de utilizações do número de dias O governo português aprovou o programa Trabalhar no Interior que visa apoiar e incentivar a mobilidade geográfica de trabalhadores para o interior do país Como alicerce fundamental para este aumento da competitividade quer nacional quer internacional dos territórios do interior estão todas as dinâmicas associadas à captação de investimento atração e fixação de pessoas por isso este programa contém uma série de medidas muito focadas em políticas de criação de emprego de incentivo ao investimento nos territórios do interior inclui também benefícios diferenciados benefícios fiscais benefícios também de mobilidade nomeadamente mobilidade de trabalhadores para os territórios do interior e inclui também várias medidas relacionadas com a valorização dos recursos endógenos mas numa perspectiva de completar toda a cadeia de valor portanto associando inovação e conhecimento a estes recursos endógenos permitindo uma industrialização também dos processos e ambientes mais favoráveis à atração de pessoas e à criação de emprego como eu referia O trabalhar no interior tem um conjunto de incentivos à mobilidade geográfica e fixação de trabalhadores nos territórios do interior venham as pessoas do continente do estrangeiro e aqui estamos a falar de apoios a trabalhadores por conta de outra ou para quem cria o seu próprio emprego ou um novo negócio No programa Trabalhar Interior o apoio é diretamente para o trabalhador e para as suas famílias Aqui o apoio pode ir até 4.800 euros Se o trabalhador vier do estrangeiro este apoio pode ir até 7.600 euros ou seja cruzamos aqui com o programa Regressar Sabemos que um problema dos territórios do interior é em muitos casos a falta de trabalhadores e portanto com esta medida visamos fomentar não só a eventual mobilidade de pessoas que vivam em centros mais urbanos no nosso país ou que venham do estrangeiro Em Portugal cerca de 50 professores concentraram-se em Bragança onde decora o primeiro conselho de ministros descentralizado Os docentes exigiram a abertura das negociações com a tutela e avisaram que se o governo não o fizer a FEMPROF avançará para o tribunal Não vale a pena dizermos que em Portugal não há ministro para a educação e vamos entregar a quem não existe alguma coisa não tem sentido aliás ao ministro da educação como disse reunimos com ele no dia 22 e tudo aquilo que podemos dizer é que não só não saiu qualquer resposta da reunião com o ministro da educação como inclusivamente houve o compromisso de se marcar em reuniões com o senhor secretário de Estado para resolver problemas concretos enfim não necessariamente os grandes problemas como o tempo de serviço mas outros problemas que afetam os professores grupos específicos ou a generalidade e já lá vai mais de um mês já por duas vezes que lembrámos que falta marcar essas reuniões e nem resposta há e por isso se hoje não ou independentemente do que hoje passar também dizer-vos que na próxima segunda-feira dia 2 nós iremos estar em Lisboa iremos ao Ministério da Educação entregar 4 propostas negociais que tem a ver uma com carreiras uma com concursos de professores uma com horários de trabalho e outra com aposentação e porquê? Porque a lei a lei que está em vigor da lei geral de trabalho em funções públicas refere que sempre que uma das partes neste caso governo ou sindicatos entrega propostas devidamente fundamentadas para negociação as negociações tornam-se obrigatórias e portanto como não há da parte do governo qualquer proposta nem abertura para negociar nós iremos pela lei e pela lei é o quê? Entregar propostas concretas na segunda-feira dia 2 às 3 da tarde em Lisboa no sentido de disputarmos os indispensáveis processos negociais se a lei não for respeitada bom aí nós admitimos mesmo recorrer aos tribunais porque nós não podemos viver num país em que o governo não só desrespeita a lei como quando a lei não lhe dá jeito quer alterar a lei para que passe a ser como eles pretendem portanto nós iremos fazer isso dia 2 e hoje vamos estar aqui neste protesto e iremos procurar a partir de agora então ir ali entregar ao seu primeiro-ministro os postais e chegar à palavra como eu disse esperar que um governo que quer estar próximo do país tenha 15 minutos para os seus professores O primeiro-ministro de Portugal afastou a hipótese de uma injeção de capital única no novo banco António Costa garantiu que o Estado vai injetar até 850 milhões de euros Bom, relativamente a essa matéria em primeiro lugar como é sabido nas condições de venda foi fixado um teto máximo do montante que o Fundo de Revolução poderia contribuir e por outro lado claro estará um montante e todos os anos do Orçamento de Estado fixa um montante máximo dos empréstimos por parte do Estado portanto o empréstimo que o Estado este ano considerar ao Fundo de Revolução é aquele que consta do Orçamento de Estado para 2020 são 850 milhões de euros repito trata-se de um empréstimo que depois do Fundo de Revolução terá que devolver no longo prazo ao Estado o Estado contribuirá única e exclusivamente com aquilo que consta do Orçamento de Estado e foi aprovado pela Assembleia da República e contribuirá e repito na modalidade de empréstimo como decido até agora O ministro da Justiça e Segurança Pública brasileiro Sérgio Moro disse que a situação do Ceará que registrou 147 mortos após motins e greves policiais está sob controle O ministro brasileiro esteve em Fortaleza onde participou numa reunião para acompanhar um trabalho das Forças Armadas na região O número de mortos entre quarta-feira e domingo aumentou para 147 De acordo com o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Ceará no domingo houve 25 crimes violentos letais Aumentou para 147 o número de mortos nos últimos 5 dias apesar da presença do Exército nas ruas A paralisação da Polícia Militar teve início à noite de terça-feira Desde então o Ceará mergulhou numa crise de segurança que levou a um aumento dos homicídios Recorda-se que Bolsonaro autorizou a presença das Forças Armadas até dia 28 com o objetivo de conter a onda de violência naquele estado Desde então soldados do Exército e membros da Força Nacional americais selam pela segurança dos habitantes do Ceará A greve da Polícia Militar surge num momento em que o Brasil celebra o Carnaval um dos maiores eventos do país Esta decisão resultou no cancelamento das festividades em pelo menos nove cidades do Ceará Os protestos do Ceará começaram quando pessoas mascaradas entraram em quartéis em diferentes cidades do estado e perfuraram os pneus de carros de patrulha Alegalmente estes são agentes policiais reivindicando aumentos salariais e melhores condições de trabalho No dia seguinte o senador Cid Gomes foi baleado no peto quando tentava entrar num quartel da polícia com uma retroescavadora na cidade de Sobral O político viria a ter alta hospitalar no domingo Recorda-se que as polícias militares são constitucionalmente proibidas de fazer greve numa decisão que foi ratificada em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal Em Portugal a secretária geral da CGTP Isabel Camarinha exigiu a intervenção do governo para resolver os problemas laborais que afetam os estivadores do Porto de Lisboa Estes encontram-se em greve há oito dias Temos uma situação em que não há investimento nos serviços públicos e que nós assistimos é a desvalorização dos trabalhadores da administração pública e a degradação dos serviços por falta de investimento mas depois há essa visão cor-de-rosa em que o governo acha que está tudo bem e que não há problema nenhum mas tem excedente orçamental dão milhões e milhões aos bancos nomeadamente ao novo banco pronto nós consideramos que as opções que estão a ser tomadas são as opções erradas não vão ao encontro das necessidades nem do país nem dos trabalhadores portanto o que exigimos é um aumento geral dos salários para todos os trabalhadores setor público e setor privado exigimos para este ano os 90 euros de aumento salarial e 850 euros de salário mínimo nacional no mais curto prazo exigimos a redução do horário de trabalho como forma de criar mais postos de trabalho e de poder conciliar ainda ontem houve uma reunião na concertação social sobre conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e o que nós assistimos é que os trabalhadores não têm qualquer possibilidade de conciliar porque com os salários que têm com os horários longos e desregulados com trabalho por turnos ou diversificado ou em laboração contínua e com a precariedade que existe não há possibilidade de conciliar a vida profissional com a pessoa e familiar portanto não partilhamos nada essa visão cor-de-rosa portanto estamos no oitavo dia de greve 390 euros foi o que as empresas nos pagaram aos trabalhadores da ETPL mas os trabalhadores estão firmes e vão continuar firmes neste processo Neste momento estamos a falar de salários em atraso Estamos a falar de... Há 18 meses desde setembro de 2018 os trabalhadores não recebem o seu salário a tempo e horas foram 48 prestações os salários de janeiro e fevereiro neste momento receberam 390 euros é o ponto da situação atual é o valor mas para além disso há um acordo de 2018 que também não foi cumprido mas aí não estamos a falar só deles todos os trabalhadores de Lisboa são 350 deviam estar atualizados em 5,5% do salário também não está para nenhum deles portanto há aqui um incumprimento generalizado por parte das empresas ninguém as obriga enfim os trabalhadores têm esta forma última de contestar isto é uma greve neste momento que vai ser total a partir do dia 9 de março O primeiro-ministro de Portugal disse que não há plano B ao aeroporto no Montijo avisou também que ir a começar do zero terá custos muito grandes para a economia do país O país ainda há mais de 50 anos a discutir a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa como se recordam eu defendi ainda quando era candidato a primeiro-ministro que em matéria de grandes obras públicas o país tem que ter consensos políticos alargados porque não pode estar a mudar a decisão de governo para governo num governo faz TGV num outro governo faz TGV num governo faz o aeroporto na OTA no outro dia o outro governo veio fazer o aeroporto de Alcochete e não podemos estar sempre a mudar e por isso com toda a humildade nós aceitámos as decisões que tinham sido tomadas pelo governo anterior tendo em vista a localização do novo aeroporto no Montijo como eu sempre disse não há plano B ao Montijo o plano B ao Montijo é recuar sete anos atrás e recomeçar do zero agora com a hipótese de Alcochete isso terá custos muito grandes para a economia do país e portanto eu acho que todos devem agir com responsabilidade eu diria que a responsabilidade de quem tende chegado ao governo em vez de ir reabrir o debate sobre qual era a solução ideal ou recuperar a decisão que o anterior governo do Partido Socialista tinha defendido aceitou com toda humildade dar seguimento às decisões que entretanto tinham sido tomadas pelo governo do doutor Pedro Batos Coelho e que deviam ter sequência porque nós não podemos chegar ao governo achando que vamos começar tudo do princípio o país não começa quando nós chegamos ao governo o país é um contínuo e nós temos que respeitar as decisões legítimas ainda que não concordamos causas dos que nos antecederam porque senão nunca conseguimos chegar ao fim e por isso é que nós avançamos com esta solução de Montijo fez tudo o que havia a fazer para o Montijo e eu espero que haja o sentido de responsabilidade necessário da parte de todos para que uma obra destas que é fundamental para o país não seja mais uma vez adiada o líder do PCP defendeu a lei sobre o novo aeroporto no Montijo que o executivo quer alterar e devolveu as acusações de força de bloqueio aos socialistas por não defender a lei de um governo do PSP Penso que se deve cumprir a lei está em vigor em 2007 o governo do PS aprovou esse respectivo decreto porque está em vigor e surpreendentemente vem agora uma teorização que o posicionamento das autarquias em relação ao seu território que a lei permite um parecer em relação à matéria de facto venham dizer que nesse caso temos que alterar a lei ou seja um fato à medida dos interesses da ANA e da Vinci e da multinacional quando nós sabemos e temos a consciência que o problema o erro de fundo é o aeroporto no Montijo essa que é a questão central agora este processo enfim discutível de perante uma resistência e uma dificuldade altera-se a lei é um mau caminho que o Partido Socialista e o governo do PS está a fazer as câmaras municipais procuram as autoridades procuram justificar as consequências para a população que eles representam foi com base nessa nessa ideia que um governo do PS aprovou o decreto portanto que está em vigor de repente porque de facto há resistências tendo em conta a este terra de fundo do aeroporto no Montijo que venham dizer ah é então rasgo-se esta lei portanto altera-se em conformidade com os interesses nem sequer é do governo com os interesses da multinacional e da resolução portanto nós sempre tivemos uma proposta alternativa que é o que a gente sempre come sabe que era de facto aquele que melhores condições ofereceria para dar resposta a este problema da construção do novo aeroporto E acha que o PSD não se opondo-se à alteração à lei também deveria apresentar uma alternativa como o caso de Alcochete? Pois é um problema que por enquanto ainda não posso falar em relação ao que o PSD pensa ou quer fazer ou decide é uma pergunta pertinente fazer ao PSD A questão é se há condições políticas para alterar a questão de fundo passar do Montijo para outro local Nós não perguntámos ao PSD tanto enfim colocámos a nossa proposta alternativa Obviamente ainda não conheço o pronunciamento do PSD Espero que o debate inevitável clarifique isso e se pondere se pondere se reconsidera porque entre o interesse nacional e o interesse da 20 acho que a opção deveria ser clara do interesse nacional O ministro das infraestruturas de Portugal Pedro Santos defendeu que a lei que permite aos municípios vetar a construção do aeroporto do Montijo é desajustada pelo que deve ser alterada O debate sobre a alteração da lei que regula a certificação e o licenciamento dos aeroportos não é um debate sobre uma localização em particular é um debate sobre se a lei está errada ou sobre se a lei é correta Nós entendemos que a lei é desajustada é desproporcional pelo poder de veto que dá no limite a um só município Da mesma maneira que a administração central que o Estado não pode não deve não pode dispor de forma absoluta do território do município nós entendemos que o município também não deve ter o poder absoluto de decidir sobre as populações dos conselhos vizinhos e mesmo sobre o interesse nacional No limite nós podíamos estar numa situação que nos levaria a que o país não pudesse ou não conseguisse ter um novo aeroporto Se amanhã nós decidirmos não fazer no Montijo e avançarmos por exemplo para Alcochete nós não estamos não temos a garantia de que não pode aparecer um ou dois municípios a bloquear em Alcochete como em qualquer outra localização e a questão com que nós devemos nos colocar é se isso é bom ou não para o país porque em Montijo primeiro porque nós quisemos dar continuidade a um trabalho que vinha de um governo anterior porque nós entendemos que o país não pode estar sistematicamente cada vez que há um novo governo a reequacionar localizações ou infraestruturas com a importância nacional que um aeroporto tem achamos isso errado e entendemos na altura que a continuação que a continuação de um processo que vinha de um governo anterior dar-nos-ia mais ou garantiria maiores condições de consenso para que aquela infraestrutura pudesse ser feita ponto um ponto dois é a solução que oferece mais rapidez na sua concretização e nós estamos a falar num momento em que o aeroporto já está saturado e não pode receber todos os aviões e passageiros que procuram o nosso país ponto dois como teve o acordo da ANA esta solução ela permite-nos que não tenha custo nenhum para o erário público e num país como o nosso essa é uma questão muito importante o Partido Socialista tem consciência que não tem maioria absoluta o que quer dizer o governo que é apoiado pelo Partido Socialista como nós sabemos nas últimas eleições pelo menos nas últimas fomos mesmo o partido mais votado no entanto nós não temos no entanto nós não temos maioria absoluta e será sempre com normalidade e humildade democrática que nós aceitaremos obviamente aquela que é a decisão da maioria representada no Parlamento foi sempre assim e continuará a ser assim entendemos no entanto que a lei está errada e que por isso deve ser alterada e adequada àquilo que está em causa no entanto respeitaremos obviamente aquela que é a decisão da maioria não nos peçam é para fazermos de conta que um novo revés num novo aeroporto não tem um impacto profundamente negativo no país tem e terá um impacto profundamente negativo no país mas obviamente que nós respeitamos o Estado de Direito e o Parlamento que não tem exclusividade nesta matéria estamos a falar aliás de um decreto de lei mas nós respeitaremos o resultado da democracia um debate sobre um processo que fica marcado pela mais completa ausência do interesse público desde logo porque quem escolheu a localização Montijo foi a concessionária dos aeroportos portugueses controlada pelo grupo francês Vancy o Governo demitiu-se assim de uma importante decisão sobre uma infraestrutura com a importância e com a dimensão de um aeroporto e cujas consequências vão ser suportadas pelas populações e pelos nossos valores ambientais de facto quando se coloca nas mãos do interesse privado a faculdade de escolher a localização de um aeroporto não se pode esperar que essa escolha tenha obedecido a critérios onde o interesse público tenha prevalecido ou sequer tenha estado presente fica assim claro que quanto à localização o interesse público ficou de fora da contabilidade como sabemos o interesse público não entra nas contas das multinacionais é também por isso que aliás temos um governo para trazer o interesse público para as decisões o que neste caso simplesmente não aconteceu não é por isso de estranhar que se avance para a construção de um aeroporto sem nenhum estudo que indique o Montijo como a melhor solução para a localização do aeroporto tanto do ponto de vista do desenvolvimento do país como do ponto de vista das populações como do ponto de vista do ambiente e porquê porque a escolha foi feita a pensar nos interesses da Vansi e não no interesse público e porque o governo fechou literalmente os olhos foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto